Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou com essa cara de acabada, acabadíssima, estou gripada, estou com febre, mas como estou na reta final, eu não posso, eu tenho que ficar acordada, eu tenho que terminar de fazer as coisas, não posso ficar deitada e estou aqui firme e forte. Fiz várias compras a semana passada, por isso eu não fiz vídeo nenhum, porque estamos na correria, fui comprar refrigerantes, doces, fui comprar muita coisa. Refrigerante, comprei Guaraná, de 2 litros, 2,5 litros, Coca-Cola, Coca Zero, Choeppe, Citrus, água, e aí fora isso vai ter café, vai ter chá, então eu acho que ainda vai sobrar. Não sei se acho que eu vou colocar suco, talvez um suco natural, não sei ainda, porque vai ter criança muito pequena, senão eles só vão ter água para tomar. Aí eu fiz as forminhas assim, essa aqui é a Rainha de Copas, a Alice, a Alice, Flamingo, o Chapeleiro, e fiz aquele soldadinho de cartas, desta forma. Eu fiz 24 de cada, que é só para decorar a mesa, o restante eu não colei, não colei, e vou deixar na mesinha de doces, então essas eu vou deixar na mesa para decorar. A minha mãe comprou também forminhas, mais forminhas, só que forminhas simples assim, vermelhinho, azul, cores da festa. Comprei Marshmallow, esse aqui eu estou pensando em espetar nos palitinhos pequenos, que eu já, os curtinhos que eu mostrei, e espetar num isopor redondo que eu comprei, e depois eu vou encapar e mostro para vocês em outro vídeo. E é muito gostoso, é de tutti-frutti e baunilha, mas é bem gostosinho, ele é bem pequenininho e tem 1kg. E o legal é que depois que você abrir, ó, tem um zip, eu já abri e experimentei, é uma delícia. Comprei também este Marshmallow, que parece o rabo do gato, só que eu não sei como que eu vou fazer, porque eu acho que vai faltar. Eu achei, eu comprei na 25, eu achei que ia ter no Tateno, que eu comprei os refrigerantes, alguns outros doces lá no Tateno e na Chocolândia. Mas, é, eu não encontrei esse daqui, encontrei vários outros da mesma marca, da Fini, só que esse aqui eu não achei, então eu não sei se eu vou voltar lá na 25 para pegar mais, ou não sei o que eu vou fazer. Eu tinha comprado 200 palitinhos e não vou fazer os 200 palitinhos. Como palito é de churrasco, dá para eu usar para churrasco, para outras, mas posso ter outras utilidades. comprei essas cúpulas, só para decorar a mesa, vou deixar lá com os docinhos, vou colocar os docinhos, vou colocar lá, na decoração de mesa. Comprei bala de coco gelada, porque eu gosto daquela gelada que derrete na boca, muito bom. Comprei na 25 e comprei no Tateno também, o Tateno está um pouquinho mais barato, mas é pouca coisa. Quem estiver lá já na 25 e for lá na loja Matsumoto, peguem a bala gelada, é uma delícia. Aí eu comprei esses papéis, para embrulhar. Achei bem bonito assim. Eu fiz tubete. Comprei tubete número 1, depois em outro vídeo eu mostro para vocês, que eu estou sem ele aqui. Mas o tubete comum que eu tinha mostrado para vocês, coloquei essas jujubinhas. E aí eu fiz o soldadinho de compas e o de espada, ó. Aí ficou desta forma. Fiz em todos, fiz 50 dessas. Então eu vou colocar, não vou colocar os dois na sacolinha, vai ser sortido, mas na mesa também vai estar decorando. Fiz as latinhas minchubi, assim. Então eu fiz o do gato e fiz o da Alice. Coloquei aquela fitinha pronta, depois eu colei aquela pérola, assim. E dentro, é, os coraçãozinhos, sabe? Aquelas balinhas de coração. Eu acho que tem tudo a ver com o tema. Minha mãe falou, para comprar chapéuzinho de aniversário, eu acho que eu vou colar uma Alice, alguma coisa do tipo, todos os personagens, alguma coisa eu vou fazer. E para as crianças e para quem quiser, então eu comprei bem pouco. Comprei 50, porque vem 10 unidades cada. Comprei 5, então vem 50. Aí eu fiz, comprei mais fitas de cetim, assim. E fiz a sacolinha desta forma. Aí aqui, coloquei o copo. Ficou desta forma. E coloquei as bolinhas de sabão também. Eu deixei assim mesmo, não coloquei outro rótulo, deixei assim mesmo. Essa aqui tem aquela bolinha, né? E a bolinha de sabão. Aí tem a caixinha de bala. 5 balas, assim, mastigáveis. Tem de leite, leite com coco, tem de frutas, de iogurte, leite com bençado. Tem assim, um pirulito de coração. e aí a caixinha de balinha ficou desta forma. E dentro eu coloquei uma balinha de iogurte. Tá bem simples. Nada muito... Porque é pras crianças mesmo, né? Aí coloquei um tubete, né? Nesse caso, nessa sacolinha, tenho de espada. Coloquei. É que eu já fechei aqui, mas tem aquelas balinhas mastigáveis também. A caixinha milk também eu fechei assim com durex mesmo. Eu não furei, não coloquei o lacinho, porque ele é muito pequeno. Também tem aquelas balinhas mastigáveis. Minha latinha que eu já mostrei. Tem uma bolinha. Tem aquele saquinho. Aqui dentro a gente colocou... aquelas bolachinhas de arroz. Por último, a caixinha de acetato. Coloquei um doce de banana. Ele vem dentro do plastiquinho, então eu achei bom. Com tamanho ótimo. Eu fiz esse tagzinho de comame, adesivo. Coloquei uma fitinha de cetim com a chave. Então, na sacolinha vai ter essas coisas. E os adultos, eles vão ganhar a latinha, mintubi, caixinha com doce de banana. E o copo. Lembrancinha, eu acho que tem bastante coisa. Apesar de não ter, assim, coisas... Tipo, é mais docinhas, assim. Mas eu acho que tem bastante coisa até. Eu achei que... não ia caber na sacolinha, sabe? Eu achei que ia sobrar muito. A sacolinha ia ficar muito grande. Esse aqui eu vou pendurar no cabideiro que eu tenho aqui em casa. No dia da festa eu gravo e mostro pra vocês. Por enquanto é só isso mesmo. Depois eu mostro o restante das coisas. Já chegou o nome dela que eu mandei fazer. Amanhã, até às 10 horas da manhã, porque a moça vai mandar por CEDEX 10, vai chegar o topo do bolo, que eu achei que ficou bem bonitinho. Ela já ganhou já uns presentes, só que eu não vou mostrar agora. Vou mostrar depois da festa. Eu já mostro tudo pra vocês. E é isso, gente. Um beijão. Tchau, tchau. Dê um curtir. E me sigam pra continuar acompanhando todo o processo do aniversário da minha filha. E é isso. Um beijão. Tchau.